Na temporada 2021 da Ronda Junior Cup a gente pode esperar boas disputas ali na frente com pilotos que já estão na categoria há algum tempo, mas também o crescimento e o desenvolvimento de novos pilotos, eu participei da seletiva, vi que tem muita gente com talento ali, então vai ser um ano muito bom, com certeza a categoria promédia. A Ronda veio me proporcionando muitas evoluções, a Ronda me trouxe uma oportunidade incrível de ter responsabilidade nos meus treinos, conciliar com a escola, a categoria pra mim é uma categoria magnífica, trouxe muitas evoluções pra todos nós e eu espero que esse ano seja um ano bem competitivo, que a gente evolua cada vez mais e que a gente tenha um ano bem legal. Esse ano eu vou em busca do bicampeão, que seria o primeiro bicampeão da Ronda Junior Cup. Campeão da Ronda Junior Cup em 2019, vice-campeão em 2020 em uma temporada eletrizante, eu iniciei na Ronda Junior Cup em 2018 com 8 anos de idade e hoje com 11 anos vou em busca do bicampeonato. Campeão da Ronda Junior Cup para mim representa uma porta de entrada para eu representar o Brasil em algum campeonato mundial. Depois que eu entrei na Ronda Junior Cup eu comecei a me organizar melhor dentro e fora das pistas e esse ano estou indo pra ganhar. Por ser jovens eles são muito mais fáceis de trabalhar, até porque eles tem que respeitar uma regra, respeitar o companheiro, a parte esportiva que eles aprendem muito e isso dá um relacionamento humano e esportivo muito importante pro jovem. A expectativa é conseguir fazer o melhor dentro desse padrão, deixando as motos 100% iguais, junto com o Rafa Pasqualim, para tentar dar o melhor para os pilotos e um equilíbrio, uma categoria mais equilibrada possível. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice Matos, eu tenho 10 anos e eu sou piloto da Ronda Junior Cup. Bom, pilotar na Júnior é extremamente divertido pessoal, lá é muito legal e as estruturas são super atenciosas. E desafiador, eu aprendo muito tanto quanto piloto quanto pessoa. Os meus objetivos pra esse ano são continuar evoluindo e fazer o máximo de pontos possíveis. E quem sabe conquistar o meu primeiro pod? Eu vou dar o meu melhor e acelerar forte. Oi, meu nome é Letícia Vivo, eu tenho 16 anos e sou piloto da categoria Ronda Junior Cup. Desde pequena eu sempre gostei muito de esportes e eu praticava handball, mas eu percebi que eu precisava de um esporte que me desafiasse mais e me expusesse aos meus limites. Eu sinto que eu evolui muito, não só como atleta, melhorando o meu desempenho a cada corrida e o meu condicionamento físico, mas como pessoa também. Porque eu sempre fui muito tímida e eu tinha vergonha de conversar com os outros, mas... Logo que eu comecei a correr eu percebi que não dava pra ser assim, porque eu tinha que conversar muito com os instrutores pra sanar as minhas dúvidas. Com os outros pilotos pra discutir sobre um treino, sobre uma corrida. E com os mecânicos pra garantir que meu equipamento estivesse sempre no melhor estado possível. Minha expectativa pra esse ano é de poder aprender bastante, pra poder evoluir. Quem sabe tá disputando o pódio aí com os outros pilotos. Minha expectativa pra esse ano é aprender coisas novas e me divertir muito na categoria. Ser tutor da categoria Honda Junior Cup agrega muito no lado de aprender com as crianças, sabe? A gente acha que a gente tá ali só pra ensinar, só pra passar o que a gente aprendeu aí correndo ao redor do mundo. Mas, na verdade, eu aprendo um pouquinho com elas a toda etapa. É um trabalho maravilhoso e eu sou muito grato por fazer parte desse time aí que tá ali ajudando a categoria Honda Junior Cup. A Honda é a maior incentivadora do esporte a motor do Brasil há mais de 40 anos. A gente apoia todas as categorias do motociclismo. E a Honda Junior Cup, há oito anos nós temos essa categoria e nós discutimos muito o ano passado de dar um bust nela, né? De trazer novidades, de dar uma reformulada. Então, trouxemos aí profissionais pra nos ajudar. Então, o Reinaldo Campos, que era o nosso chefe de equipe da categoria principal, ele é aí o líder técnico. O Rafael Pasqualim também está nos ajudando nessa empreitada. E tem muita novidade que a gente tá trazendo pro mercado. Tem uma estrutura muito bacana. Acompanhem aí que vocês vão ver as novidades pra Junior Cup da temporada 2021. Vem Guilherme Foguetinho, vem João Bencheira. Na bandeirada, na bandeirada, que Foguetinho vem sim! Foguetinho!